E aí, galerinha! Estamos aqui na nossa aula de número 24. Hoje a gente vai finalizar algumas das temáticas que nós escolhemos para trabalhar sobre as temáticas do ENEM e também vamos falar um pouquinho de como que vai ser essa culminância dessa eletiva. Você que é antenado e está sempre um passo a frente já deve ter lido lá o nosso cronograma e já observou que a gente vai produzir um material bem legal para a nossa culminância, né? Mas sempre tem aquele que deixa, não, vamos ver o que o professor vai falar, talvez eu entenda melhor. Não tem problema. Mas primeiro vamos falar da nossa temática da aula de hoje. Como nós estamos trabalhando a química ambiental, hoje a gente trouxe uma pontuação bem interessante que tem sofrido um agravamento com o passar do tempo e o aumento da emissão de gases poluentes. Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno que é natural, mas que foi potencializado. Vocês sabem que na atmosfera naturalmente nós temos ali uma determinada quantidade de CO2, de óxido de carbono. e a medida com que foram estudando a concentração desse CO2 na atmosfera foi observado que com o passar dos anos essa concentração ela aumentou. Então nós temos um fenômeno natural que sempre sofreu uma intervenção da presença do CO2, que é a chuva. Então a chuva, a água da chuva, ela, como podemos dizer, ela naturalmente já é um pouquinho mais ácida que a água potável normal que a gente conhece. Porém, no entanto, todavia, a presença de poluentes na nossa atmosfera tem feito com que em algumas regiões nós tenhamos chuvas que nós chamamos de fato como chuva ácida. Porque o pH daquela água chega a ser tão baixo que acaba prejudicando solos, plantações e também estruturas, né, como construções que acabam sofrendo a corrosão com o passar do tempo. Então a temática inicial da nossa aula vai ser a chuva ácida. Vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre esse fenômeno. E a gente trouxe, lógico, uma imagem para impactar aqui vocês. Ah, eu vou pegar um banho de chuva agora e vou sair só o osso porque a chuva ácida vai me deteriorar. Também não é assim. O que que eu quero que vocês tirem dessa aula? Primeiro, o que é a chuva ácida? Depois, como que ela ocorre? E depois a gente finaliza falando quais são os fatores que intensificam essa chuva. Então ela é um fenômeno que é causado pela poluição atmosférica. Esse fenômeno envolve principalmente duas funções inorgânicas. Agora vamos lá, só para revisar rapidinho. Funções orgânicas são as funções que trabalham compostos de carbono. Ou seja, o átomo de carbono é o átomo central do meu composto. A partir de vários átomos de carbono, nós temos ali a produção de diversos compostos orgânicos. Compostos inorgânicos são aqueles compostos que não apresentam o carbono como o átomo central da sua estrutura. Então ali dentro dos compostos inorgânicos, a gente tem os ácidos, tem os sais, as bases, os óxidos. Lembram? Então no efeito estufa, apesar da gente ter ácidos orgânicos, nós temos ali duas funções inorgânicas que agravam essas chuvas, né? Chuvas ácidas, efeito estufa. A chuva ácida, que é a função dos óxidos e a função dos ácidos, tá? Química orgânica, química inorgânica, situações diferentes, tudo bem? Então vamos continuar lá no slide. Então aqui a gente tem essas duas funções como, digamos assim, as principais. O que acontece? Naturalmente, situações como erupções vulcânicas, terremotos e incêndios naturais e até mesmo os relâmpagos e alguns processos microbianos, eles vão liberar para o meio ambiente, para a nossa atmosfera, dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio na nossa atmosfera. A presença dessas substâncias nas atmosferas ajudam a intensificar a ocorrência das nossas chuvas ácidas. Elas são formadas pela presença dessas substâncias que lá na atmosfera elas vão interagir com quem? Com quem está lá, gente? Com a água. Lembram lá, né? A água a gente viu lá no segundo ano que ela é auto ionizante, então ela consegue ter caráter ácido, caráter base, ela consegue estar ali se relacionando com as nossas funções inorgânicas. A chuva ácida também pode ser formada, gente, através da queima de combustíveis fósseis em indústrias e também dos automóveis. É o carrinho que a gente gosta de passear ao final de semana, também libera uma certa quantidade de poluentes que fazem com que ocorra a chuva ácida. O ser humano, ele vem avançando, vem lançando, perdão, uma grande quantidade de gases poluentes como alguns óxidos e esses óxidos ácidos estão presentes na atmosfera terrestre e eles vão reagir com a água da nossa chuva, né? Resultando no que a gente chama de chuva ácida. Normalmente, as primeiras chuvas após um período de estiagem, como aqui na nossa região, a gente sempre tem aquele período que fica ali sem chover, clima sol, quente, seco, essas primeiras chuvas, elas, digamos, arrastam esses óxidos ácidos que se encontram na atmosfera e a água vai reagir com ele dando origem à chuva ácida. Então, as primeiras chuvas após uma estiagem, elas sempre têm um caráter ácido. Ai, professora, então quer dizer que todo ano após a estiagem a gente poderia sofrer queimaduras de ácido se saísse na chuva? Não, esse não é necessariamente o ponto, tá gente? Mas, se a gente pegar o pH dessa chuva e o pH das chuvas do período do inverno amazônico, aqui você vai ver que os pHs são diferentes. Os óxidos principais que contribuem para o efeito da chuva ácida são os óxidos de nitrogênio e a gente bota esse X aqui que pode ser NO, NO2, NO3 e os óxidos de enxofre. E entre os óxidos de enxofre nós temos dois principais que são esses dois aqui, o SO2 e o SO3. São os dois óxidos de enxofre que são pontuais na formação da chuva ácida. E aí a gente tem algumas situações em particular para a formação dela. A chuva ácida ela é composta principalmente por ácido sulfúrico, H2SO4, e pelo ácido nítrico, que é HNO3. ambos são formados a partir da reação da água da atmosfera com alguns elementos. Como por exemplo os óxidos de enxofre que a gente falou. O que acontece aqui? Eu vou ter a emissão que pode ser natural ou não desses compostos, né? Pela decomposição de matéria orgânica ou então por meio de atividades vulcânicas e também por meio de queimada de combustíveis fósseis. Quais? Carvão, petróleo e por processos industriais. Quando a gente tem a ação natural, quais são as fontes? A decomposição da matéria orgânica, que vai liberar essas duas substâncias. A atividade vulcânicas também libera essas substâncias. Mas aí a gente tem a ação do homem, que é a queima de combustíveis fósseis, que também vão liberar essas duas substâncias. Quanto ao óxido de nitrogênio, que também reage com a água e forma ácido e dá origem à chuva ácida, eles são derivados da queima de combustíveis fósseis também, só que esses em motores a combustão e emitido por outras fontes, como a fumaça de cigarro e também pelas usinas. Alguns processos naturais podem causar a liberação do óxido de nitrogênio. No caso aqui, as descargas elétricas, os relâmpagos. E aí a gente tem algumas situações que fazem com que ocorra chuva ácida. Então eu tenho chuva ácida em ambientes não poluídos e na ausência de relâmpagos. Por quê? O que acontece? A presença da poluição, ela intensifica a possibilidade das chuvas ácidas. Mas como a chuva ácida é um processo natural, ela pode ocorrer em regiões que não são poluídas, regiões que não têm grandes indústrias, que quase não têm carros a motor a combustão. Ela também pode estar ocorrendo ali. E aí a gente tem essas condições para você entender que, lógico, a poluição tem agravado? Tem agravado. Mas trata-se de um processo natural também. Então vamos lá para a gente conhecer as condições em quais pode estar ocorrendo a chuva ácida mesmo sem a poluição. Então o que acontece aqui? O dióxido de carbono, CO2, gasoso na nossa atmosfera, ele vai estar reagindo com a água, água da chuva. E vai formar o ácido carbônico, que é esse ácido aqui. O ácido carbônico, ele vai vir na chuva e aí você vai ter a variação do pH daquela água devido à sua presença. Esse tipo de chuva aqui não é considerado nocivo, pois o pH está acima do nível de tolerância de pH, que é de 5,5. Ai professora, mas é uma chuva ácida? É, porque o pH abaixo de 7, ele é ácido. E o pH acima de 7, ele é básico. Lembram lá, ácidos e básicos. Então 5,5 é o nível tolerável? É, mas ainda é ácido. Porém, não é considerado como uma chuva ácida nociva. Beleza? E aí a gente tem chuva ácida que ocorre em ambientes que tem relâmpagos ou grande quantidade de veículos dotados de motor à explosão ou à combustão. Nesse caso, o que que acontece? A gente viu que aqui era o dióxido de carbono reagindo com a água formando o ácido carbônico. No ambiente que tem relâmpago e uma grande quantidade de veículos que tem ali a sua função a combustível fósseis, nós temos a chuva ácida que vai ser formada pela interação do gás nitrogênio com o gás oxigênio formando o nosso monóxido de nitrogênio, que é esse cara aqui ó, o NO que é um gás. O N2, ele é um gás pouco reativo. Para que ele reaja aqui com o nosso oxigênio, é necessário uma grande quantidade de energia. Por isso, os relâmpagos, né? Tal como a descarga é liberada em um relâmpago ou ainda o funcionamento de um motor de combustão. O NO2 sofre combustão de acordo com a equação a seguir, ó. Ele vai sofrer a combustão e vai formar o NO2. Quando eu tenho a incidência de chuva ácida nessas condições, ambiente com relâmpago e grande quantidade de veículos com motor a combustão, aqui eu tenho uma chuva que é capaz de provocar um grande impacto ambiental. Ela vai ter um impacto. Ela já não é como a outra, que era considerada não nociva. Essa daqui, ela já é um pouco mais nociva. Por quê? Porque ela vai resultar da reação entre óxido de nitrogênio e a água da chuva, que vai gerar ali o nosso ácido nitroso. Ó, vocês viram que a reação aqui, ela ocorreu em etapas. O nitrogênio reagiu com o oxigênio e formou monóxido de nitrogênio, beleza? E aí o que acontece? Aquele monóxido de nitrogênio reagiu lá no motor a combustão e formou o dióxido, né? Esse, por sua vez, reage com a água e forma ali o nosso ácido nitroso. Quem é o ácido nitroso, professora? Esse aqui, ó. Tá? Isso daí. E aí a gente tem a chuva ácida que já causa impacto ambiental. Em ambientes poluídos, o que que vai acontecer? Os derivados de petróleo que contém enxofre como uma impureza. A impureza é o produto que acaba se pregando ali no nosso composto, nas nossas substâncias, e aí ele acaba sendo considerado uma impureza. Ele não era pra estar lá, mas ele acaba estando. O que que acontece? Eles vão sofrer combustão e vão formar dióxido de enxofre. Que vão se transformar parcialmente, não todo, mas parcialmente, em trióxido de enxofre. Por isso que a gente falou que esses dois eram os piores, né? Então, o que acontece? O enxofre é a impureza que vai estar lá nos derivados de petróleo. Na combustão, o que que é a combustão? Quando eu tenho a reação de uma substância com o oxigênio. Eu vou formar aqui, ó, o dióxido de enxofre. SO2. Ele vai ali sofrer uma oxidação, vai continuar sofrendo uma transformação, e vai formar o trióxido de enxofre, que é o SO3. O que que nós temos aqui? Esse SO3, ele é produzido também na queima do carvão utilizado nas indústrias termoelétricas, né? Termoelétrica que gera energia a partir da queima, ele também é produzido lá. O enxofre e os seus óxidos de enxofre, eles podem ser lançados na atmosfera também através de vulcões. Então, nós temos a situação de poluição pelo homem e a natural, que são os vulcões. E aí, o que que vai acontecer? Tanto o dióxido quanto o trióxido de enxofre, eles vão se dissolver e reagir com a água da chuva. Os dois vão formar ácidos. Um, o ácido sulfuroso, que é o H2SO3. E o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que causam chuva ácida com danos ou impactos ambientais. Então, a gente viu que diversas situações são propícias para formar chuva ácida. Mas, porém, no entanto, todavia, o de ambientes poluídos vão acabar formando chuva ácida com maiores impactos ambientais. Aqui, dependendo da concentração desses ácidos, nós temos percas de plantações, contaminação de solo, de água e muitos outros fatores. E, por falar nesses fatores, nessas consequências, nós trouxemos aqui algumas das principais consequências da incidência de chuva ácida. O que que acontece? Nós temos consequências no solo. Vocês podem observar, já é esperado o solo. É o primeiro local que vai ter impacto ali, contato com a chuva. Temos os ambientes aquáticos, a vegetação, temos também materiais e edifícios e a saúde humana. Vamos falar um pouquinho aqui do que que pode acontecer com o solo. Bom, se eu tenho um solo bom ali, com pH perfeito. E aí, o que acontece? Quando eu tenho a chuva ácida, eu vou ter uma variação no pH do solo. Que, no caso aqui, se eu chover ácido, eu vou ter uma diminuição. O pH vai ficar mais ácido, tá? Levando a deficiência de nutrientes e a perda de fertilidade. Além da taxa de decomposição vegetal, ela acaba sendo reduzida. Para os ambientes aquáticos, quais são as consequências? Acidificação dos oceanos, rios e lagos, afetando fitoplâncton, os anfíbios... Ai, desculpa, vontade de espirrar. Perdão, gente. Os invertebrados e peixes. Aqui, a acidez vai aumentar também a taxa de mortalidade dos peixes, causa falhas na reprodução e aumento na absorção de metais pesados. Que depois, se você come o peixe, vai ser absorvido por você. Então, acaba que também implica na saúde humana. Vegetação. A chuva ácida, ela danifica as folhas, as raízes das árvores, o que resulta na diminuição da cobertura do céu e morte dos vegetais. Além disso, as plantas podem tornar-se suscetíveis à ocorrência de pragas e doenças. Em um ambiente com pH de 2,6, a soja, por exemplo, apresenta redução na fixação do dióxido de carbono. Um processo importante para o crescimento da planta, né? Com relação aos materiais e edifícios, materiais, né? O que nós temos? Nós temos monumentos de pedras feitos de mármore e calcário. Bem como materiais de construção contendo grande quantidade de carbonato, eles são suscetíveis à chuva ácida, porque o calcário e o carbonato vão reagir com os ácidos e aí a gente pode ter perda de patrimônio, incluindo os registros históricos e culturais. E para a saúde humana, o aumento da ingestão de metais pesados lá dos peixes, né? Que a gente acabou de falar, são ocasionados pela presença da chuva ácida e eles ficam mais disponíveis no solo e também ali nos peixes e nos animais que vão se alimentar de determinadas vegetações. Os metais pesados, eles acabam sendo dissolvidos também na água e acabam fazendo o caminho das águas subterrâneas que são consumidas por humanos e contaminam os alimentos e os novos consumidores. Entre os consumidores, temos nozes, né? Então, a chuva ácida, ela é um problema não tão falado, mas ele é um problema real que pode trazer dano para nós. Como a gente falou aqui um pouco sobre a absorção de nutrientes e tudo mais, sobre a questão do pH do solo e a importância de você entender todo o processo para você poder até produzir com melhor qualidade, a gente trouxe uma questão do ENEM que trabalha um ciclo muito importante para a vegetação e a gente vai fazer a resolução dela juntos. Vamos lá? Bora lá no slide. Questão do ENEM que caiu em 2022. Aqui é apresentado um ciclo do nitrogênio através de um fluxo numa imagem para você observar o caminho que o nitrogênio faz, né? A gente tem as bactérias nitrificantes, a amônia e o amônio, aí elas vão fixar o nitrogênio no solo. Então, a gente tem todo o ciclo, ó, bactérias desnitrificantes que elas retiram, né? Uma fixa, a outra retira. Nós temos os decompositores que são fungos, bactérias, né? Aeróbicas e anaeróbicas. E esse ciclo todo faz parte não só dos vegetais, mas também de alguns animais. O que que acontece aqui na análise desse ciclo? Você tem que observar todo o passo a passo. A gente tem os nitratos, NO3 menos. As bactérias desnitrificantes, ó, a gente vai subindo aqui. Aí a gente vem a fixação, ó. As bactérias fixadoras de N2 nos nódulos das raízes de leguminosas. Tá aqui. Aí nós temos as bactérias fixadoras de N2 no solo. A gente tem das raízes no solo. Aí nós temos a nossa amônia e o amônio. As bactérias nitrificantes dando origem aos nitritos. Nesse meio tempo nós temos também a assimilação dos nitratos pelas plantas e depois aqui pelos animais. E aí a gente dos animais e das plantas nós temos os decompositores que vão decompor. Não só a planta, mas como as fezes e o animal de um modo geral devolvendo a amônia e o amônio para o solo. A chuva asta interfere no ciclo do nitrogênio. Principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera. Alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Daí ele pede para você marcar a alternativa que vai fazer com que, no caso aqui, com que o... Meu Deus, a palavra sumiu. Ele vai querer que você diga qual substância vai estar envolvida aqui no nosso ciclo do nitrogênio que vai interferir no ciclo e no pH pela presença da chuva ácida. Aí o que acontece? O que que vai ter em maior quantidade se eu tiver em uma situação de chuva ácida? Eu vou ter maior quantidade de N2, eu vou ter maior quantidade de amônia, de amônio, de nitratos e nitritos. Essa alternativa aqui que vocês viram que é a letra C, que vai ser a maior quantidade, no caso, de amônio. Por que que ela vai ser a nossa resposta? O que que acontece? A amônia, a gente viu que ela é uma base diferente. A gente viu lá no primeiro ano, ácidos e base, no estudo das bases, a gente viu que a amônia é considerada uma base diferente porque ela forma o hidróxido de amônio na presença da água. Ela sozinha não, mas na presença da água ela forma o hidróxido de amônio. Então ela é uma base. O NH4+, que a gente chama de amônio, ele é um cátion formado a partir de uma base fraca. Então ele é um cátion, a gente vê aqui, H+, positivo, que é formado por uma base fraca. O NO2-, ele vai ser o que? Ele é um ânion formado a partir de um ácido fraco. Logo, as substâncias que estão envolvidas no equilíbrio químico aí, que vai interferir na acidez e no ciclo do nitrogênio, é a amônia e o nosso H2NO2, que não está aqui presente nas alternativas, ficando somente a amônia. Na primeira reação, que é essa daqui, o que a gente tem? A gente tem um pH menor, mais ácido, com maior concentração de H2, que vai deslocar o equilíbrio no sentido direto, favorecendo a formação de quem? Do nosso amônio, do nosso cátion, derivado de uma base fraca. E desfavorecendo a formação da amônia, do NH3. Na segunda equação, o pH é menor e vai deslocar no sentido inverso, que é essa equação aqui. Desfavorecendo a formação do NO2-, logo, um solo com menor pH, ou seja, coincidência de chuva ácida, vai favorecer a formação do nosso amônio, do NH4+. E agora, nesse sua vez da aula de número 24, nós temos um fator muito importante para ser trabalhado com vocês, que é a orientação da nossa culminância. A nossa culminância dessa eletiva, ela vai ser um pouco diferente. Nós estamos propondo a vocês a elaboração de um telejornal, ou de um jornal escrito, ou de um jornal como se fosse um podcast, vocês conversando, onde nós vamos estar abordando os principais temas que foram trabalhados, e o que vocês acham que poderiam ter sido trabalhados, e que vão estar presentes no ENEM. E aí, lembra que eu falei para vocês no início da aula, lá na aula 23? Eu falei que as temáticas, elas abordam conteúdos e problemas sociais e ambientais e propõe a vocês uma solução para estes, né? Então, quando vocês forem estar elaborando o nosso jornalzinho, eu peço que vocês pensem das principais temáticas, os principais problemas ambientais, sociais, que envolvam as ciências e natureza, e que podem estar sendo abordados na temática do ENEM desse ano. O que vocês vão fazer? Vamos lá no slide para a gente ver o passo a passo da construção do nosso jornal. Como ele é um jornal, eu vou ter que apresentar as nossas temáticas em forma de notícia. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos preparando-se para o ENEM, é o nosso jornal, um telejornal temático, que a gente vai ter ali como finalidade, está preparando vocês para o ENEM, então vocês vão estar buscando as temáticas, os principais pontos das ciências da natureza, para estar noticiando no nosso telejornal. Então, você vai escolher uma ou mais notícia ou um tema, digamos, a crise hídrica aqui da região norte que impactou, pode trabalhar tranquilo, e aí você vai estar sempre relacionando essa tua notícia ou esse teu tema com a prova do ENEM. Seja que possa cair na redação ou nas questões objetivas. Então, o primeiro passo que você vai ter é escolher os temas. Pode ser só um? Não, eu posso escolher diversos temas. Você vai dar esses temas na forma de notícia, né? Trazer ali os destaques noticiários que possam ser relacionados com as questões sociais, ambientais, políticas, econômicas e culturais. Então, o que que tu pode trabalhar? Isso aqui é exemplo, não é fechado. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Ah, eu quero trabalhar mudanças climáticas. Você pega aquelas notícias que vocês viram nos jornais ou que vocês têm na mente de vocês que é interessante e dar esses temas na forma de notícia, pontuando como eles poderiam cair no ENEM. Desigualdade social, mesma coisa. Você vai lá ver avanços tecnológicos. Ah, eu vi ali que tem uma propriedade aqui que está trabalhando com energia solar. Eu acho interessante. Vou trabalhar. Pode cair no ENEM? Vou trazer ele como uma forma de notícia. Direitos humanos também. Eu prefiro, como a gente está em ciência da natureza, que vocês busquem temáticas voltadas para a nossa área de conhecimento. E aí, o que que você vai fazer? Escolha a temática. Eu vou pegar o meu celular, vou combinar com os colegas e vou fazer a gravação do meu jornal. Os alunos devem se organizar em grupos ou individualmente. Fica livre. Vocês escolhem. Conforme a realidade de cada escola e gravar as suas apresentações como se estivessem apresentando um jornal. Vocês podem fazer chamadas. Podem fazer uma capa para o jornal. Fazer um nome. Cada sala ou cada escola ter o nome do seu próprio jornal. E apresentar esses temas, esses conteúdos que vocês acham pertinentes na forma de notícia. Vocês podem utilizar a câmera do celular, tablet, computadores. Fazer gravação. Fazer o jornal escrito. Não tem problema. Ah, professor. Eu quero escrever. Eu gosto de desenhar. Eu vou montar todo um esquema do meu jornal com capa, chamada. Botar ali um destaque. Você faz do jeito que você quiser. Porém, a gente precisa receber o telejornal da mediação voltada para o Enem para a gente ver quais são as temáticas que vocês estão achando mais interessantes e atuais que vocês creem que podem estar sendo cobrados na redação ou ainda nas questões objetivas do nosso Exame Nacional do Ensino Médio. O nosso Enem. E aí fica livre. Professor, a gente fica aqui com algumas dúvidas. A gente pode estar pedindo para o professor presencial mandar mensagem para vocês para nos orientar, para dar uma sugestão, para ver se está ficando bom. Pode mandar. Não tem problema. Aciona aí o teu professor presencial. Vê aí com ele. Ele manda mensagem para a gente. E aí a gente vai estar trabalhando com vocês da melhor forma possível. Sejam criativos. Aproveitem o máximo de recursos que vocês tiverem à disposição. Não tenham medo de trabalhar temas interessantes, inovadores, de tecnologia. Se você tem uma ideia nova que você acha que vale a pena, que deveria ser estudada para melhorar a qualidade de vida da comunidade, de um modo geral, joga como notícia. Vê o que pode abordar, mas sempre relacione os conteúdos para você poder já aproveitar dessas temáticas e fazer dela um estudo para se preparar para o nosso exame nacional. No mais, eu estou muito ansiosa, assim como os demais professores, para ver essas notícias de vocês e quais são os temas que vocês acham mais pertinentes. E a gente vai ficando por aqui, galerinha. Eu espero que vocês tenham muito sucesso na caminhada de vocês. Que o Enem seja excepcional e eu quero notas lá em cima, viu? Notas boas, que vocês possam trilhar novos caminhos cheio de luz, cheio de bênção, cheio de prosperidade e muita felicidade. E a gente se vê por aí, quem sabe no futuro, né galerinha? Beijão, tchau para vocês e uma boa avaliação.